Olá, eu sou a Catarina, tenho 31 anos, tenho um mestrado em gestão e tenho 80% de incapacidade. Isto tudo começou em janeiro de 2015, em que eu tive um descolamento bilateral de retina. Eu tenho diabetes desde os 6 anos e é uma das complicações que podem advir da doença, é realmente o descolamento da retina. No meu caso, aconteceu nos dois olhos e foi de um dia para o outro que eu o senti. Nessa altura fui operada, quase uma semana depois, e pediram para eu escolher entre os meus dois olhos. O direito tinha 50% de hipótese de correr bem e o esquerdo apenas 20%. Eu escolhi o direito porque queria, ao máximo, voltar a ter a minha vida, voltar à minha consultoria, voltar a conduzir, voltar a ter tudo isso. Queria muito. E então escolhi o direito para conseguir garantir a minha visão. Fiz a primeira cirurgia, que correu bem. No entanto, o meu olho sangrou e eu tinha, isto é um bocadinho estranho, mas eu tinha sangue dentro do olho e via literalmente uma gota para cima e para baixo, sempre que mexia a cabeça. Eu tinha que estar de cabeça para baixo, literalmente, porque as cirurgias para descolamento, para resolver o descolamento de retina, são normalmente feitas pondo um gás que empurra a retina e a faz escolar e então, para o gás fazer pressão, temos de estar de cabeça para baixo. Eu passei algumas semanas de cabeça para baixo e não foi só uma vez, porque eu fiz 11 cirurgias no total. Vejo 10% do meu olho direito, não tenho visão periférica e acabei por cegar do meu olho esquerdo, de uma cirurgia que não correu tão bem. Neste processo todo, o que foi mais difícil para mim não foi as recuperações, não foi o passar meses de cabeça para baixo, foi mais o pensar, e agora? E agora? O que é que vai ser da minha vida a seguir? Eu tenho sonhos, eu tenho objetivos, eu tinha uma carreira definida e eu sabia exatamente onde é que eu queria chegar? E eu pensei, bem, ok, então, mas porquê é que isso tudo tem que mudar? Eu tenho as mesmas capacidades, eu tenho a mesma força de vontade, porquê é que isso tem que mudar? Pelo facto de a minha visão ter mudado. Tenho mestrado em gestão pela Nova School of Business and Economics e tenho uma especialização em comportamento organizacional, que é basicamente recursos humanos. Eu estava habituada a ajudar as pessoas a desenvolverem a sua carreira, a descobrirem o seu objetivo, a descobrirem as suas potencialidades e eu pensei, como é que eu posso agarrar em tudo o que eu já sei, acrescentar a minha experiência que eu ganhei com isto e transformar-me numa coisa ainda melhor e dar a volta à minha carreira e não ter que pôr em causa todos os meus sonhos. Foi nessa altura que surgiu o coaching na minha vida. Eu me investiguei e decidi tirar uma certificação internacional de coaching. Uma das pessoas mais emblemáticas no coaching, que era o Tony Robbins, não consegui com ele, mas consegui com o discípulo dele. Isso para mim foi maravilhoso. E neste momento tenho a certificação internacional de coaching. Isto para mim é muito gratificante. Eu, apesar de ter 80% de incapacidade, como já vos disse, não me sinto incapaz. Encontrei realmente algo que me faz levantar todos os dias, que me dá vontade de trabalhar, que me dá vontade de ser melhor, que me dá vontade de continuar. Muitas das vezes as pessoas perguntam-me, mas como é que tu consegues? Como é que tu, apesar disso tudo, nunca perdeste o sorriso? Como é que tu nunca perdeste a vontade e nunca perdeste a esperança? E é muito simples. A receita é muito simples e eu posso vos dar. É, nós na vida estamos muito habituados a que as coisas em que tenhamos segundas oportunidades, em que a segunda opção não seja assim tão mal. Bem, não vou ao ginásio, pronto, fico um bocadinho mais gordinha, não faz mal. Como um gelado, pronto, não faz mal. Não passo neste exame, tudo bem, não faz mal, tenho a próxima época. Nesta situação, eu não tinha uma segunda opção válida. A segunda opção válida era ficar a chorar com pena de mim própria e pôr todos os meus sonhos e a minha vontade de viver e de fazer da minha vida alguma coisa por água abaixo. E isso não era uma opção para mim. E ao não ser a opção para mim, eu tinha que ir para a única que era a opção para mim, que era, eu não gosto de dizer lutar, mas ser preservante e acreditar que sou capaz. Eu, com o meu problema, com o meu desafio, eu percebi algumas coisas. Eu percebi que não é o desafio que nos define. Eu ainda há bem pouco tempo dei uma palestra na faculdade, em que começava a palestra exatamente com... Eu tenho 80% de incapacidade, alguém adivinha em quê? Eu estava de salto de salto, desmaquiada e ninguém conseguiu adivinhar. E eu fiquei contente, porque eu acho que nós não devemos ser definidos por aquilo que nos acontece. Nós definimos pelas opções e pelas decisões que nós tomamos. Ou seja, por aquilo que nós fazemos com o que nos acontece. Outra das coisas que eu aprendi é que o céu não é o limite. O limite somos nós próprios. Ou seja, se eu definir que o meu limite vai ser alcançar os meus sonhos, eu vou lá chegar. Se eu decidir que o meu limite é não conseguir concretizar, eu também não vou conseguir concretizar. E isso eu tenho uma certeza absoluta. E esse é o meu mote e por isso é que eu acho que trabalho todos os dias e que ganho a força. Porque eu acredito nisso com todas as minhas certezas e com todas as minhas forças. Outra coisa que eu aprendi é que as coisas não acontecem só aos fortes. Às vezes dizem, pois, eu não conseguiria aguentar o que tu aguentaste. Não, isso é mentira. Eu também, se estivesse na situação oposta, eu também diria que não ia conseguir aguentar. Mas a vida não está à espera que nós sejamos fortes para nos acontecerem coisas. A vida acontece para nós crescermos. E nós somos mais fortes do que aquilo que nós pensamos que somos. Aquela frase que se diz, és mais forte do que pensas, és mais capaz do que imaginas, é mesmo verdade. Nós é que raramente nos pomos ao limite. E agora pensem, se se puserem ao limite, aonde é que vocês poderiam chegar? É isso que eu muitas das vezes me coloco. Não sou perfeita e odeio que achem, odeio mesmo, que achem que eu falo da minha história para menosprezar a história dos outros. Não é de tudo. Eu acho que todos nós temos os nossos sofrimentos, todos nós temos as nossas histórias, todos nós temos as nossas feridas e cicatrizes. E todas elas são válidas. Umas são diferentes das outras. Não há duas cicatrizes iguais. Eu torno os meus 20% de capacidade em 200. O que é que vocês fazem com os vossos 100? É esta a ideia que eu gosto de transmitir. Quando trabalho com os meus coachees, é isto que eu lhes transmito. O coaching não é mais do que chegar a um objetivo. Passar do ponto onde estamos ao ponto onde queremos chegar. E o coach não é mais do que a ajuda que nos vai fazer chegar a este caminho. Muitas das vezes, lembrando-nos de algumas questões que não nos estamos a lembrar, fazendo-nos colocar em causa. Eu digo muitas das vezes uma frase que é, nós não devemos ser um passageiro no autocarro que é a nossa vida. Nós devemos ser efetivamente o condutor. Pois só sendo o condutor é que conseguimos determinar exatamente onde é que esse autocarro vai chegar. E é isso. Eu coloco os meus coachees a serem os condutores da vida deles. A saberem que o céu não é o limite. A saberem que não é as dificuldades que eles definem, mas aquilo que eles escolhem. E eu tento viver isso na primeira pessoa porque só vivendo na primeira pessoa é que eu acho que nós conseguimos transmitir aos outros. E é isso que eu acredito e que vivo todos os dias. É sempre fácil? Não. De todo. Não é sempre fácil. Não vou dizer que é uma história cor-de-rosa. Não é. Tem muitos desafios. Mas o importante não é. Não é o termos dias maus ou termos um dia menos alegre. Mas é deixar que esses dias sejam cada vez mais pequeninos. E quanto mais positiva e quanto mais eu trabalho e quanto mais eu me empenho, melhores coisas acontecem e mais feliz eu fico. E por isso eu transmito isto na minha página de Instagram e no trabalho que eu desenvolvo porque eu vejo na primeira pessoa. Muitas das vezes até me perguntam, estás sempre a sorrir. É verdade. Mesmo que eu não me apeteça, eu estou a sorrir. Porquê? Porque o facto de sorrirmos vai enganar o nosso cérebro. E ao enganarmos o nosso cérebro ficamos verdadeiramente mais felizes, mesmo que seja só um bocadinho. Por isso mesmo nos dias que estejam tristes, tentem sorrir pelo menos um bocadinho. Porque o nosso estado de espírito, que nós chamamos de estado de espírito, depende de três coisas. E agora já vos estou a dar aqui um insight de coaching. Depende de três coisas. Que é a nossa filosofia, a nossa linguagem e o nosso foco. Já repararam quando estamos tristes? Normalmente estamos com os ombros encolhidos. O nosso foco é sempre no negativo e parece que só vemos negativo. E a nossa linguagem é triste. Por isso, se mudarmos uma dessas coisas, o nosso estado de espírito automaticamente vai alterar-se. Não é magia, é o nosso cérebro e a nossa forma de ser que funciona assim. Então se nós sorrirmos, se precisarmos as costas direitas e vamos logo mudar. Mudamos o nosso foco e mudamos a nossa linguagem e o nosso estado de espírito fica muito melhor. E é isso que eu uso quando estou nos meus dias menos felizes. Por isso eu faço com que eles sejam cada vez mais pequeninos. Eu, como vos disse, tenho diabetes desde os seis anos. Durante as minhas recuperações, que foram muitas e longas, vários meses de recuperação, vários meses de cabeça para baixo, em que eu tinha que beber por uma padinha, não podia olhar para as pessoas, não podia lavar sozinha a minha cabeça. Durante esse tempo todo, em que eu praticamente não saía do meu quarto, eu já não aguentava mais. Eu já pensava, o que é que eu vou fazer? E surgiu-me uma ideia de um projeto que eu estou neste momento a desenvolver, que foi uma coleção de livros para crianças com diabetes. E eu estou-vos a contar em primeira mão, que é a Maria e a diabetes. Isto é o quê? É uma personagem que tem os desafios e as aventuras, não é desafios? As aventuras de uma criança de sete anos, que vive com os pais e que tem um irmão e que tem um cão, mas que descobre que tem diabetes aos sete anos. E a vida muda ligeiramente. Qual é o objetivo desta coleção e porquê uma coleção? O objetivo é desmistificar a doença. Existe muita informação sobre a diabetes, mas existe muita informação mal transmitida. As pessoas ainda acham que ter diabetes é só não poder comer açúcar. Existe muita informação que está mal transmitida. E isso faz com que as crianças, muitas das vezes, sofram de incompreensão, sofram às vezes até de bullying. E a coleção existe e vai existir exatamente para essas situações, para desmistificar a doença, para informar mais. E para fazer com que as crianças com diabetes sintam-se identificadas com um herói. Porque normalmente os heróis nunca têm nenhuma dificuldade, nunca têm um desafio de saúde, nunca têm uma doença crónica. E as doenças crónicas existem. E as crianças, por si só, não têm que ser diferentes ou não têm que se sentir excluídas. Mas sim integradas. E que ter uma doença crónica não é nada de estranho. Acontece. A mim aconteceu. E acontece a muitas outras crianças. Existem cada vez mais crianças com diabetes. É uma doença autoimune que pode surgir a qualquer pessoa. O que é que é uma doença autoimune? É uma doença em que é o nosso próprio corpo que a cria. Ou seja, o nosso sistema imunitário, o meu e das pessoas com este tipo de diabetes, mata as células que produzem a insulina. E então eu tenho que requerer a insulina por meio externo, para poder fazer o processar dos hidratos de carbono. Logo, não é só o açúcar. O açúcar é um hidrato de carbono, mas a massa, o arroz, o pão, também o é. Então eu preciso sempre de insulina para conseguir que a minha comida se torne energia. E o objetivo dos livros é mesmo esse. É fazer com que as crianças se sintam integradas, é informar a população em geral e a sociedade em geral. E é ajudar os pais, porque de repente ter um filho que é saudável e depois passa a ter uma doença crónica, e cria muitas ansiedades, e muitas vezes os pais sofrem imenso e não sabem como gerir. Eu fiz todo um trabalho de campo, em que entrevistei vários pais, entrevistei várias crianças, porque isto não é apenas uma história autobiográfica, quer que seja uma história que abranja o máximo de realidades possíveis. E por isso fiz esse trabalho. E é este o objetivo. Esta coleção vai ser lançada em setembro. Já está a ser trabalhada. Tem um padrinho muito especial, a quem eu agradeço imenso, que é o ator Joaquim da Almeida, que nos vai dar a cara pelo projeto e que nos apoia e que acredita na causa. Vamos ter uma música feita por um músico infantil maravilhoso, que é o Ricardo Reis Pinto. E eu faço parte dessa música, vou cantar um bocadinho, que é a música da Maria. E este projeto é um projeto solidário. Ou seja, não tem fins lucrativos. Nós dependemos de patrocinadores. E ainda nos falta fechar alguns patrocínios, por isso, apelo a que alguém que se queira juntar ao projeto é muito bem-vindo. Porque este projeto, a venda dos livros, vai reverter para a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, que é a PDP, que é parceira no projeto, que certifica toda a informação médica e psicológica. Eu, quando escrevi o livro, tive depois a revisão de uma psicóloga para garantir que para as crianças estava coerente e de acordo com todas as questões necessárias. E então, este projeto é muito especial por causa disso, para ajudar as crianças que eu senti que fazia sentido, porque no meu tempo não ouvi isso. E não senti na infância, apesar de ter sofrido algum bullying, não senti tanto na infância, senti mais na parte da adolescência. E eu acredito que ser uma criança mais integrada com a doença mais bem resolvida, vai ser um adolescente muito mais tranquilo e mais saudável, porque o meu problema dos olhos aconteceu depois de 20 e muitos anos de diabetes, 22 anos de diabética. Eu costumo dizer que a diabetes é como se fosse uma arma na roleta russa, tem sempre uma bala. Por mais que nós tratemos bem da nossa doença, tem sempre uma bala. E pode disparar para os rins, para o coração, para os olhos. Mas quanto menos bem nós tratarmos da nossa doença, mais balas colocamos no revólver. E eu via, quando estava a ser operada, que havia jovens com 10 anos de diabetes, 7 anos de diabetes, a terem os olhos piores que os meus. E isto é assustador. E eu acho que temos que fazer alguma coisa sobre isso. E eu acredito que começar pelas crianças é começar pela raiz, é começar pelo início. Não é de todo dizer que os que são adolescentes agora são perdidos, mas não, mas de todo. mas achei que este projeto fazia todo o sentido e tenho que agradecer a todas as entidades competentes que me apoiaram desde o primeiro dia e à minha editora que tem trabalhado comigo arduamente para tornar este projeto realidade, a todos os parceiros e a todas as pessoas que me apoiam neste projeto, porque eu acredito muito nele e acho que faz todo o sentido. e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti